Fala amigos, quem fala é o Night? Bem-vindos a mais um vídeo no canal, dessa vez com Five Nights with Fred's HW Playable Animatronics. É um novo fangame de jogo de terror dos Five Nights, onde praticamente a gente consegue controlar os animatronics. Sim, a gente vai controlar os animatronics diferentes agora e vamos colocar crianças ou até guardas dentro de corpos de animatronics. A gente vai capturar essas pessoas e vai matá-las e vai fazer coisas assim com os animatronics. Vamos controlá-los então, vamos ver o que vai dar. Se é novo no canal, gosta de jogos de Five Nights, gosta de Vol'Nan, Granny, Mr. Mate, aí se inscreve tudo em relação aos jogos de terror. Se inscreve aí que você não pode perder nenhum vídeo aqui do canal porque são vídeos muito tops e legais, velho. Então bora lá, vamos apertar aqui o Characters Selections e vamos ver os animatronics disponíveis. A gente tem aqui o Freddy, Freddy Fazbear, a gente tem aqui o Bonnie que é um dos meus favoritos. Temos a Chica e temos o Foxy, que é um dos meus favoritos. Para mim, os animatronics mais legais que tem é o Bonnie e o Foxy, velho. E vocês? Qual que vocês acham os mais tops? Comenta aí embaixo. Primeiramente, eu vou pegar o Bonnie, mano, porque eu gosto... Oh, porque eu gosto muito dele. Caraca, o jogo é bem escuro. Caraca. Ok, objetivo, Kill the Night Guard. Ok, eu tenho que matar o guarda, velho. Como que eu vou fazer isso? O personagem não corre, ele anda só. Calma. Calma, eu acho que... O guarda tá ali suave. Ele está com medo, aparentemente. Ele está morrendo de medo, velho. Muito com medo. Olha esse animatronic lindo, velho. Mas é lindo, velho. Esse animatronic é o mais lindo. Calma, eu acho que vai ser meio difícil a gente passar por aqui. Não tem nenhuma câmera. Agora. Calma. Hello, guarda. Não, ele fechou a porta. Caraca, velho. Como que ele fecha a porta quando a gente chega perto? Calma, deixa eu ver se eu consigo enganar ele. Quase. Eu vou pra cá, ó. Ai, que agonia. Ele não deixou entrar, mens. Calma aí, calma aí, calma aí. Vou ficar aqui no cantinho. Ok. Ou eu posso ir do outro lado também, né? Nossa, eu não consigo. Mano, eu vou do outro lado. Porque aqui não tá dando pra passar, velho. Ou eu tenho que fazer alguma coisa pra conseguir destruir alguma coisa assim, velho. Não sei. Não sei o que eu posso fazer aqui. Porque ele não deixa a gente passar. E o Bonnie, ele é muito lerdo. Eu não entendo isso, velho. Era pra ele ser o dobro de... Oh, tem alguma coisa aqui. Será que eu consigo pegar alguma coisa aqui? Um guitarra do Bonnie, alguma coisa assim? Acho que não. Ok. Caraca, como que a gente vai passar aqui? Não sei se ele tem algum poder, mas eu acho que não, velho. Vou ficar aqui. Se ele manter as portas fechadas... Pera aí, deixa eu ver se eu consigo ficar aqui assim, ó. Não sei, não sei. Ele fechou só um lado, velho. Ok. Eu preferi trocar de animatronic porque parece que o Foxy, ele é muito mais rápido que o normal, velho. Olha que lindo. Mano, esse Foxy é muito lindo, velho. Se fosse pra mim ser um animatronic, eu seria ele, velho. Porque olha que louco. Um piratão, velho. E ele corre, mano. Isso que é bom. Ok. Agora eu quero ver se eu não vou conseguir entrar. Calma aí. Calma. Caraca, ele abaixa muito rápido. Peguei! Nice, mano! Conseguimos matar o guarda. Muito, mano. Sem zoeira. O Foxy, ele é muito rápido. Ele é muito rápido. E eu queria saber, eu queria saber. O que a gente tá fazendo nesse lugar? Vene, é você? Hello? Caraca, velho. Dá pra entrar aqui? Mano, ela tá trancada aqui dentro, velho. Olha isso. Hello! Como que eu salvo ela, mano? Acho que não tem como. Caraca, velho. Não tem como salvar ela, tirar ela dali de dentro? Aqui é o banheiro, beleza. É, eu acho que... Nossa, eu tô perdido, velho. É, eu acho que não tem como tirar ela de dentro. Mas eu queria muito tirar você daí de dentro. Senhora, eu amo você. Foxy te ama. Mas não tem como. Eu vou matar o cara aqui, velho. Caraca, é muito difícil, mano. Eu acho que pelo outro lado é mais fácil de entrar. Calma. Hi, oh, silver! Meu Deus. Mano, ele é muito rápido. Mano, o Foxy, ele é tão rápido, tão rápido, que o guarda não dá tempo de fechar a porta, velho. Ok, agora vamos controlar a Chica. Ô, mano, o pior é que esses animatronics, eles são lerdo, velho. Eles são muito lerdos. Wow. Wow. Ah, que virou uma porta. Antes a Vennie tava aqui, mano. Ok. Ok, só bora, só bora. Hello. Nossa, a Chica é muito gigantesca. Olha isso. Let's eat. Tem uma parada ali dentro do meu cupcake. Mas eu queria saber como que eu estouro o cupcake. Ele me viu. Calma, eu não sei se ele tem que ficar distraído. Ó. Não sei. Ele não tá vendo a gente. Olha a posição que a gente tá. Na verdade, a gente já tá mais dentro da parada do que fora. A gente só tem que esperar ele se distrair, mano. Mano, é horrível. Não tem como entrar com esses animatronics. Não tem como. Peraí, vou ficar escondido aqui. Não tem como. E se eu ficar na porta? Então também não dá. Ele fecha a porta. Beleza. Eu tenho que arrumar um jeito de entrar, mens. What the fuck? Eu não consigo entrar. Calma. Ah, mano. Olha meus olhos, senhor. Olha meus olhos lindos, roxos. Olha aqui, mano. Me se hipnotize pelos meus olhos roxos e bonitinhos, velho. What the fuck? Eu só quero entrar aí pra te devorar, senhor. Você tá vendo aqui na minha camisa? Let's eat, velho. Eu preciso comer. Ok. Ah! Ah, que droga. Eu quero entrar. Só o Fox pode devorar pessoas. Eu não posso. E se ele abrir e fechar toda hora? Será que acaba a bateria mais rápido? Não dá, mano. A Tica não abre a porta. É horrível entrar com ela. A gente não consegue. Mano, sério, velho. Eu não quero mais ser a Tica, velho. Caraca, não dá pra fazer nada com ela, velho. Espero que pelo menos o Fred ande mais rápido. Né, Fred? Você é o líder da... Pô, ele anda bem mais rápido. Na verdade, ele andou rápido aqui em cima, né? Eu não sei se no caso ele tem algum poder especial. Não sei. Porque eles andam muito devagar, velho. Mas beleza. Mas beleza. Ok, senhor. Eu tô indo aí pra falar um oi pra você. Eu sou o urso mais bonito do mundo, cara. Ok, mano. E eu queria saber por que a Venni tá naquele lugar de presa, velho. Será que o guarda acabou escondendo ela ali dentro? Eu não sei. Parece que ela tem um amor platônico pelo Fox. Eu não sei. Porque ela só aparece mais quando a gente usa ele. Senhor, você tá vendo que meu microfone já está dentro da sua sala? Eu só preciso entrar aí pra te usar, cara. Eu não vou te usar de uma forma... Ah, filho da mãe. Eu não vou te usar de uma forma ruim, porque eu vou te devorar, cara. Pense, pense nisso, velho. Eu tô usando só carne pro meu alimento, cara. Então você é muito importante. Não entra. Eu sou muito grande e tenho um cabeção. Não abre, velho. Eu não consigo entrar. Peraí. Eu acho que tem que ser mais ligeiro, mano. Não adianta. Eu vou tentar ir pro outro lado. Parece que só o Fox consegue pegar ele, porque ele é muito rápido. O Fox, ele corre. O Fred, ele anda. A Tic, ela anda. E o Bonnie, ele anda. Então, mano, eles são muito mais lerdo que o normal. Talvez tenha alguma coisa que eu consiga pegar. Eu queria apagar a energia. Pelo menos pagar a energia. Se eu conseguisse apagar a energia, ou pegar alguma coisa que apague a energia, talvez eu conseguiria entrar lá dentro. O guarda é inteligente. Senhor, esses dias atrás você tava me ajudando. Meu Deus, ele fechou a porta na minha cara. Você não tem educação? Entrei! Nice! Nice, mano! Uou! Conseguimos devorar ele também com o Freddy, mano. Agora com o Bonnie. Agora eu acho que eu peguei a tática um pouquinho. A gente finge que saiu da porta. E quando a gente fingir, a gente sai andando pra porta, velho. Aí, praticamente, a gente vai conseguir pegar. A gente já comeu o guarda com o Fox e com o Freddy, velho. Ok, mano. Eu nunca me alimentei tão bem num dia assim, velho. Num dia de pizzaria, cara. Ok, eu estou indo lá. Mano, olha isso, velho. Vamos ver como que funciona a tática. Chego aqui. Fico de costa aqui. E vamos. Boa! Descobrimos a tática pra devorar sempre o guarda noturno. Praticamente, ele não sobrevive. Ele não sobrevive. Agora só falta a Tica. Espero que ela passe na porta. Porque ela está bem imensa, né? Eu acho que eu não passarei naquela porta. Porque eu estou bem gordinho também. Não sei. Não sei. Olha o tamanho da Tica, velho. A Tica é gigantesca. Ela é maior que os homens ali, velho. Ela é pra ser menor. Mas ela é muito maior. É pra que eu não vim ainda. O que tem aqui? Hello? Oh. Oh, tem a cabeça dos animatronics. Nice. E a Tica. Bora. Ok. Ok. Vamos ver se agora a gente consegue devorar com ela. Só falta a gente devorar o guarda noturno com ela. Podia ter a Vene aqui também. Porque eu não sei porque ela está aparecendo ali, gente. Eu não sei mesmo. Será que é alguma missão pra gente conseguir liberar ela dali? Alguma coisa assim? Ou vai ter ela aqui no capturando animatronics? Ou controlando animatronics? Não sei. Vou ficar aqui, ó. Olha o tamanho da Tica. Ela é maior que a porta, mano. Não sei se ela vai conseguir passar. Passou. Nice. Devoramos todo mundo, velho. Com todos os animatronics. Controlamos todos os animatronics no final e devoramos todo mundo. Mas eu não entendi. Por que com o Fox a Vene aparece? Olha ela falando oi, velho. Hi, Vene. Eu acho que é ela, né, mano? Ou não é ela? Não sei, mano. Parece muito ela. Ou é aquele outro coelhão, mano? Não sei. Eu acho que é o outro coelhão, velho. Esqueci o nome dele. Não é a Vene, não. A Vene é mais magrinha, mano. Ou é ela? Não sei, velho. Eu não sei o que eu faço. Eu só quero entrar aqui, mano. Eu não consigo. Calma. Deixa eu dar uma corrida por aqui pra ver se eu acho alguma coisa importante. Alguma coisa que a gente pode libertá-lo. Mas eu acho que não vai... Oh. Oh. Escutei alguma coisa. Ok. Olá! Meu Deus, você fechou a porta na minha... Mano, o Fox é o mais pequenininho. Olha a porta aí, olha o tamanho do Fox. Ok. Ah! Muito bom, mano. Muito bom. Então, pessoal, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse novo fangame aqui de controlando os animatronics. Bem legal. Eu esperava que teria mais animatronics pra gente controlar, mas possivelmente eles coloquem mais animatronics aqui pra gente controlar. Foi muito legal. Como eu falei pra vocês, os meus favoritos é o Bon e o Fox. Qual que são de vocês? Comentem aí embaixo que eu quero saber. E é isso aí. Será que aquela coelha lá, aquele coelho, era Vennie? Ou era outro personagem do mal que tava lá dentro? Não sei, velho. Comentei pra gente saber qual que é que tá lá dentro. Então é isso aí. Obrigado por tudo. Se não for no canal, inscreve-se e ative o sininho que eu posto vídeo todos os dias aqui em meio de... Mesmo no YouTube, eu não acho que é você por causa dele, Boga. Entra aí que todo dia tem vídeo. Muito obrigado, gente. Deixa o seu like muito importante pra quando você dá o like, o vídeo divulgado, se você não for inscrito, isso ajuda demais o canal a crescer. Valeu, falou e foi. Tchau, tchau.